Eu sei, eu sei, eu sei. Faz mais de uma semana que eu não gravo experimento social e a galera tá cobrando muito nos comentários. Então por esse motivo hoje eu decidi fazer um experimento social que a galera inclusive já pediu nos comentários. Eu chamei aqui o Anfa, o Pedro e o Eduardo pra gente construir um hospital. Olha nossos esquinas, somos quatro médicas e a gente vai construir um hospital no meio da partida. Vai ter o maisinho, no caso que é o símbolo de cruz, né, de remédio e pá. E a gente vai tentar juntar todos os tipos possíveis de cura e fazer uma bancada com todos. Então quem chegar vai ter disponível todos os itens de cura do jogo inteiro na nossa bancadinha. E se você nunca assistiu o vídeo de experimento social, a ideia do vídeo é ver qual que vai ser a reação das pessoas ao virem esse hospital aí. Será que elas vão matar? Será que elas vão ver? Vão interagir com a gente? Vão fazer amizade? Alguma coisa do tipo? Esse é o intuito do vídeo. E caso alguém faça amizade com a gente e não mate a gente, né, mande uns coraçazinhos em troca, pegue a escura ali e interaja na brincadeira. Essas pessoas vão ser adicionadas e depois de dois dias eu vou estar mandando um presente pra elas na loja. E se você gostou do tema desse vídeo, eu vou pedir pra você considerar a folha ao código de airpons no agito. Esse vídeo aqui é um vídeo muito do bem, velho, sério. Então, se você usa o código de airpons, você se considera uma pessoa do bem também, tá? Não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal se não for inscrito, fechou? E agora sim, fiquem com o vídeo aí, mano. Tenho certeza que vocês vão se divertir, mano. Sério, vocês não vão nem acreditar o que vai acontecer nesse vídeo aqui. Então tá beleza, rapaz, ó. Já tamo caindo aqui, cada um dividimos algumas funções. O Anfa tá indo pegar alguns peixes, ó. Já começamos bem, já achei estildão aqui, beleza. Eu e o Pedro, vamos começar a pegar o material aqui pra gente construir o hospital. O Eduardo tá pegando o helicóptero, ele é responsável pelas curas. Também estamos quatro médicas formadas em medicina. O problema, rapaziada, é que é o seguinte, isso aqui vai ser muito complicado. Então eu torço do fundo do meu coração pra que dê certo. Isso aqui vai ficar muito bonito, muito bem feito, tá? A gente treinou um pouco no criativo antes. Então vai ficar uma coisa tipo, quem vê isso aqui vai falar assim, nossa, que legal, tá ligado? A gente espera que a gente encontre boas almas e é isso, mano. Se der certo primeiro, ele ia ficar muito feliz, velho. O Wolverine tá tratando com o negócio ali. Não é nem player, olha lá. O Wolverine tá matando o negócio. Oxi, nossa, a gente pode pegar o loot daí, né? De boa. O Wolverine é o nosso quinto médico. Olha lá, ele quebrou, ele quebrou. Ah, ele tá tomando tiro. Nossa, olha quanto loot. Nossa, a bazooka já tá dura. Nossa, os caras devem pegar o loot, mano. Não, 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 não. Aborda, 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 aborda. Ai, mano, eu pensei que o Wolverine foi o quinto médico, mas não deu muito certo. Mas ok, rapaziada, não importa, o Wolverine tentou ajudar, mas ó, é o seguinte, olha o meu inventário, já tem bastante cura, os meninos estão carregando bastante cura também. Só que nesse momento, o mais importante é achar um local safe pra gente construir agora o nosso hospital. Eduardo é perito em safes, então Eduardo, eu acho que eu vou deixar na sua mão essa aqui, tá? Ok, gente, aqui ó. Esse aqui vai ser o local do hospital, seja o que Deus quiser, tomara que a safe feche aqui. Se não fechar aqui, vamos ter um problema gigantesco. Não, o que é isso? Oxi. Tão atirando? Tão atirando? Aham, aham. Ah, não, não fala isso não. Ai, caçamba, velho. Mano, não deu nem tempo de construir o hospital, velho. E o Anfa tá aqui, acho que caiu o Anfa também. Vamos ter que migrar o helicóptero. Vamos ter, vai, vai, vem, 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 vem. Vem, vem, monta, 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 gente, monta, monta, bora. Bora, Eduardo. Não. Médica batida, médica batida. Médica batida, não. Tá muito ruim. Tinha muita cura, velho. Foi na água. Nossa. Olha as médica, mano. Tá, beleza, rapaz. Conseguimos construir o nosso hospital, ó. Tá show de bola. Mano, agora sim a gente vai que vocês vão conseguir ver como que vai funcionar o nosso hospital. Pera aí. Mano, isso aqui vai ficar muito bonito, velho. Se o cara ver isso aqui e não interagir com a gente, vai ser muito triste, mano. Na moral. Ó, aqui eu vou colocar cogumelo. Cogumelo aqui, né? Cogumelo é medicina, pá. Tá zoando, tá zoando. Tá vindo o cara já, Eduardo. Nossa, eu tô ouvindo, Eduardo. Nossa, meu Deus. Chegou, chegou, chegou. Chegou. E aí, moço. É um hospital, moço. Pode escolher o que você quiser. Nossa, quebraram o hospital pelo lado ali, mano. Ah, você tá zoando. Não acredito, mano. Não acredito, mano. Mas foi ludibriado, velho. Ah, não. O hospital tava ficando muito bonitinho, velho. Deu risada ainda, velho. Deu risada, velho. Não tô crendo nisso, gás. Eu jurei que eu tinha dado certo, mano. Beleza, gás. Novamente tamo aqui no hospital. Vamo lá, vamo lá, gás. É agora, é agora. Vamo lá, vamo lá. Nossa, tá vindo carro. Tá vindo, cara vindo. Tá vindo carro, calma lá. Ai, tá vindo, tá vindo. Beleza, beleza. Pode ser ele, pode ser ele. Bora, bora. Ele tá pegando o shield. Ele tá comprando. Beleza, 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 beleza. Ô, Pedro. Nossa. Cadê vocês? Cadê? Ah, tá todo mundo num setor. Beleza, tá cada um num setor ali. Ó, vou curar eles aqui, ó. Ó, ó. Ó. Ok. Ok. Chega mais, chega mais aqui, Eduardo e Anfa. Chega. Ah, mano, que belezinha, mano. Tomara que eles não matem a gente. Gente, nesse momento vocês tão vendo a nossa mochila, né? Ó, eu defendo um salva-vidas. O Eduardo tá sem mochila ali no momento. O Anfa tá com o magic kit. Né, tipo... Mano, tá tudo super planejado, mano. Que bonitinho, velho. Finalmente, mano. Não sei se vocês não têm ideia do quanto tempo a gente tá fazendo isso aqui, velho. Os caras tão dançando, mano. Não pode ser, velho. Não pode ser. Mas eles vão pegar mais coisa. Ó, eu vou... Deixa eu ver se eu tenho... Eu vou tacar mais cura aqui pra eles, ó. O cara tá batendo palma. Ok, era pra curar eles, mas ok. Mano, eles pegaram tudo o estoque e trocaram mais coisa aqui. Ok, ok. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Eles não tão vindo, velho. Deixa eu comer medo, eu acho. Eu vou tacar, 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 que eles vêm aqui, ó. Aqui, ó. Entra aqui dentro, entra aqui dentro. Isso. Isso, eles tão vindo. Vem, vem, vem. Entram todos, entram todos. Isso, chama, chama. Chegou? Aqui, aqui é como se fosse um lugar de cura, tá ligado? Aí, ó. Aê, pô. Nossa, mano, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá muito... Mano, que coisa linda, mano. Que coisa linda, mano. Mano, esses caras foram muito humildes. Esse aqui é o local, né, o cara chegar até aqui, eles ganham tudo o material. Aqui, eu vou dropar tudo. Cês tão ligado que tamo em quatro aqui, eles tão em três. Tem mais dois vivos fora eles. Será que eles ganham a partida? Galera, enquanto tudo isso tava acontecendo aí dentro do hospital, olha os últimos dois caras, aonde eles estavam. Mano, o Midas, ele foi nocoteado pela tempestade do lado do hospital. Qual a probabilidade disso? Mano, daí eles viram o hospital e, mano, isso aqui ficou surreal. Eu não sabia até vir no replay e ver isso aqui, então eu precisei compartilhar isso com vocês, né? Sério, na moral, isso aqui ficou surreal. Surreal mesmo. Ai, tem mais um chegando. Os dois, os outros dois que chegou. Os outros dois que chegou. Meu Deus, mano, tá todo mundo aqui. Não, eu creio. 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 Tá o lobby todo aqui, mano. Tá o lobby todo. Não, eu creio. Chega os quatro aqui. Vamos mandar o olá, amigo. Os quatro aqui, ó. Só pra dar boa vinda pra eles, tá ligado? Chega aqui, Eduardo. Chega aqui. Chega aqui, afa. Pra eles verem que é quatro médicos aqui, tá ligado? Mano, tá todo mundo e ninguém está se matando. E agora? Como é que vai ser? Tipo, o gás vai bater, tá ligado? A gente já sei. Vamos agachar. Vamos agachar e vamos pra safe. Vamos agachar e vamos pra safe. Não sei o que vai acontecer. Não sei. Mano, esse final aqui eu não esperava. Mano, esses caras aqui não querem tretar. Mano, eles não querem tretar, tá ligado? Os lá de cima vai começar a atirar a qualquer momento. Mas, mano, de qualquer forma, o lobby inteiro foi humilde. Rapaziada, eu quero saber de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui nesse momento. Se vocês fossem uma dessas duas, outras duas duplas. Tem uma dupla e um trio, na verdade. Ninguém quer saber de brigar. Eles não estão atirando. É, ele... Agora vai começar. Mas, mano, independente de... Velho. Independente de quem ganha isso aqui, mano. Isso aqui tá muito lindo. Vamos torcer pra squad dessas moças da Oceana aqui. Tomara que essa moça ganhe, mano. Tomara que essa moça ganhe. Acabou, Daniel. Acabou? Mataram, mano. Mataram, mano. GG. Só tem nós no final da partida, velho. Não acredito nisso, velho. Mano, esse experimento social é o que mais deu certo na vida, velho. Agora deixa nos comentários. O que vocês acham que eles vão fazer? Eles vão dar vitória. Na verdade, é muito injusto eles dar vitória pra nós, né? É muito injusto, velho. Muito injusto, né, velho. É, rapaziada, chegou o momento. Já ficamos muito... Mano, os caras não matam a gente por nada. Esses caras merecem muito a vitória. Então, nada mais justo do que a gente subir lá em cima, se despedir deles e dar vitória pra eles. Isso ficou muito bonito, velho. Sério. Não, não, não. Não, moço, a gente vai pular. A gente vai pular. A gente vai pular. Ele não quer que a gente pule, mano. Ele não quer que a gente pule. Vai, pula um de cada vez. Pula um de cada vez. Vai, pula. Foi dois. Pula mais. Vai, pula, Pedro. Pula, pula, pula. Ele não deixa. Ele não deixa. Olha aí, você está se matando, Derby. Vai, pula, pula. Vai, pula, Pedro. Pula, Pedro. Pula, Pedro. Mano, ele não deixa o Pedro pular pra se matar, mano. Ok. Não. Para com isso, moça. Vai, Pedro. Vai. Pula, foi. Adeus, moça. Adeus. Eu sou o último. É isso. Mano. Muito midi. Muito midi. Muito midi. Muito midi. Ela construindo. Ah, não. Ela construiu. Mano, que incrível, velho. Na moral, velho. Sério, eu vou estar adicionando esses caras. Bout, underline TR, underline 13. Velho, eles não aceitaram ainda, mas provavelmente eles vão estar aceitando. Eu vou estar entrando no lobby com eles e com certeza eles vão ganhar. Mano, o que eles quiserem da loja. São seis, três estão vendo esse vídeo aqui. O que vocês quiserem. Tá, vocês... Mano, os caras mais humildes da noite. Sério, na moral mesmo. Bom, mas então o vídeo foi esse, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Mano, que caras incríveis. Na moral mesmo. Eu ainda não tô acreditando, tá? E isso aconteceu em plena 4 e 10 da manhã. Enfim, galera. Espero que vocês tenham se divertido. Eu vou ficando por aqui agora. Um abraço, um beijo e tchau. Obrigado. Vocês três, vocês três, vocês três. Escutem. Eu não sei se vocês vão me entender, mas aceita mais pedido de amigo. Ok? Vocês vão ganhar um presente na loja. Ok? E eu... Eles não estão me entendendo, mano.